Pô, tô falando pra um domingo E aí, ô Drone Kibri News, a promoção da música E aí, ô, Samuel Triple É, 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 é Como é que é que é que é, niggas? Sempre a fofare, mesmo assim Até quando essa vida? Tá falando, tá fazendo Bem na estrada, tô correndo Os meus sons tão batendo Os meus troncos, tô vivendo Todos os beats, tô a comer Tô a carreta, a morrer Pê tua beca, puxê Teus niggas me fofão, mas como é que é? 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 Teus niggas me fofão, mas como é que é? Como é que é, meu niggas? Tô atrás de man, estás atrás de bitches No final das contas, pera as que é, meu niggas Que um gás não vence esses troféus Não corra atrás do que é meu Enquanto um gás restava, bancavas o ateu Um ovelho uma vez me disse Filho, sejas tudo, pôs os lentos morros Por isso o meu foco é no raro Dia e noite, poucas horas um gajo dorme E já vira um vício, day Passo mais horas no estúdio Manos temem que eu torne disso um ofício Nem propício Para as niggas que querem me ver abaixo Enquanto retrancão no precipício Mas já vou avisando, não é fácil o que tens Nem tão flota, vai cheiro Pra ter problemas no biba com a lei Rios, trazendo beats, putz e toma sire Fácil, nigga, eu quero um joro Pra todos que vivem, pra aqueles que foram Olha o lugar lá, dá um rana Pra todos que xipam, mas sei que me adoram Yeah Tava lá, tava zendo Bem na estrada, tô a correr Os meus sons, tão batendo Com os meus trocos, tô a viver Todos os beats, tô a comer Tua carreira, tá a morrer Pento a pica, puxé Dos niggas me fofão, mas como é que é? 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 Dos niggas me fofão, mas como é que é? Yeah, até sinto pena, mas não cumpro pena Vem na estrada, pronto para o matutino Sou flores que eu crio, não sou daily Mas tudo que eu canto pra vós é divino Vão pra mexe, passa o termo Anexe a foto, depois passa o termo Vocês não têm aplicabilidade Nem conseguem aplicabilidade Baseado na porra do ghetto Lance a mixtape com título soldados Baseado a erva que tu fumas E depois te deixa todo bem chapado Pronezzi que manda barras quentes É quem lhe supera na e sem engano Puxa tribo em títulos de rei Não sabem que só desrespeita o Juliano Tá a falar, tá a fazer Bem na estrada, tô a correr Os meus sons, tão batendo Os meus tropas, tô a viver Todos os beats, tô a comer Tua carreira, tá a morrer Pento a pica, puxé Dos niggas me fofão, mas como é que é? Como é que? 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 Dos niggas me fofão, mas como é que é? Kibri News... O冷蔵 da banda Como é que é, como é que é, como é que é, como é que é Tão os niggas me fofão, mas como é que é Eu não vou falar muito